O levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, o IBGE, aponta que cerca de 40% dos estudantes do país dizem ter sido vítimas de bullying na escola. Bullying é uma expressão que se refere justamente a atos de intimidação e violência física ou psicológica e normalmente acontece mesmo no ambiente escolar. Não, não é o antigo implicar com colega. Para a gente entender o que é de fato, do que nós estamos falando, Humanamente, programa da Band News FM, que é feito sempre em parceria com o Instituto de Psiquiatria do HC da USP, hoje vai tratar deste tema e para isso temos aqui, como sempre, as mais respeitosas análises de Daniel Barros. Oi, Daniel. Oi, Ellen. Acho que a primeira coisa que a gente precisa falar é que bullying não é a mesma coisa que zoeira. Eu estudei nos anos 80 e nos anos 90 e sempre teve zoeira na escola e vai continuar tendo zoeira, né? Que nem o povo dizia, implicância, tiração de sarro. Isso faz parte, acho que até, na redação da rádio. Em todo lugar tem uma certa tiração de sarro. Mas o bullying é uma ideia de um cerco, né? A criança se sente cercada, ela se sente ameaçada. É um negócio desgastante emocionalmente. Então, não é uma zoeirinha qualquer. O povo fala, na minha época, isso aí não tinha problema. Não tinha problema, mais ou menos. A gente vai ver ao longo aí da nossa conversa que já tinha problema, é que a gente que não falava tanto deles. E para esclarecer nossas dúvidas, está conosco a psicóloga, neuropsicóloga, com doutorado pela Faculdade de Medicina da USP, Cristiana Castanho de Almeida Roca. Muito obrigada por estar aqui mais uma vez conosco, Cristiana. Eu que agradeço. Estar aqui com vocês, é sempre um prazer. É um programa aqui bastante assistido, interessante. Então, acho que é um bate-papo muito gostoso. É sim. E eu quero justamente começar por este ponto que o Daniel estava trazendo. Figas existem no ambiente escolar, existe uma certa troça, uma piada dos colegas, né? Qual é, então, a diferença disso para o que a gente chama de bullying? Isso. Essa pergunta é bem importante, né? Como o Daniel falou, acho que onde existem relações humanas, sempre vão existir brincadeiras, entre outras, né, atitudes e sentimentos aí envolvidos. Mas quando a gente fala de bullying, o bullying, ele é definido, assim, por uma prática que tem como característica atos que são muito hostis, podem chegar à agressividade, inclusive agressividade até física, agressividade verbal, de muita hostilidade, né? De intimidação. E só que a característica dele é que ele vai acontecer de uma forma muito repetida. Então, é algo que é muito desagradável, mas acontece repetidamente. Acontece, às vezes, de uma forma sistemática, porque a pessoa que está fazendo, né? Então, esse é o agressor, né? Que conduz aí essa prática, ele faz sempre, muitas vezes, de uma mesma forma. E uma outra característica é que você vai ter ali uma desigualdade em relação ao poder, uma simetria de poder, né? Então, assim, quem está agredindo é quem assume, muitas vezes, uma postura de poder sobre o outro, né? De subjugar o outro. Então, essas características a gente não vai ter nessa brincadeira entre colegas, né? Porque uma brincadeira, uma zoação entre colegas, ela vai ser permeada, né? Pela percepção que aqui um colega tem do outro. Então, se eu faço uma brincadeira com você e eu percebo que você não gosta, se a gente é muito jovem, eu ainda vou provocar um pouco mais, certo? Ah, você não gostou, fica divertido até eu ainda insistir nessa brincadeira. Mas, à medida que eu vejo que isso está te incomodando, ou que você até me mostra, né? Ou fala comigo sobre isso, eu vou modular meu comportamento. Só que no bullying, esse modular do comportamento, ele não ocorre. Porque ver o outro, né? Naquela condição de desvalia, naquela condição de vitimização, é algo que acaba sendo divertido para aquela pessoa que está fazendo. Ou para aquele grupo, né, Cris? Porque você estava falando, me veio uma cena muito clara aqui na minha memória. Nem lembrava disso, até porque eu não lembrava dessa cena, mas era... devíamos ter ali uns 12, 13 anos, alguma coisa assim. E eu lembro de um grupo específico, não eram próximos a mim, quer dizer, não eram amigos, mas eram da turma ali, né? Você via eles no pátio e eram meninos que moravam no mesmo bairro. Então, eles andavam entre si. E eu lembro da cena de uns três ou quatro humilhando um... Assim, ficavam tirando sarro e falando sobre sexualidade, falando sobre performance escolar, os temas clássicos de bullying. E eu lembro, assim, é até aflitivo lembrar do menino começando a chorar no pátio. E os outros em volta falaram assim, ah, ninguém encostou em você, a gente só está brincando. Alguém te bateu? E ele começou a chorar porque não era a primeira vez que aquilo acontecia. Então, um grupo quase que numa tortura coletiva ali, fazendo o menino chorar, de fato. Então, o bullying é grave nesse sentido, né? O que você estava falando. Não é uma trocação. Porque a zoeira é troca, né? Você me chama de quatro olhos, te chamo de cabeçudo. Não pode, mas termina ali e a gente depois está brincando, né? Mas isso não está te causando um dano se você não está se sentindo humilhado, né? Você não está se sentindo tão desvalorizado assim. Fica uma brincadeira. Quando você está contando essa história, Daniel, eu lembro que assim, a gente precisa falar de como esse bullying se constitui, né? Existem alguns personagens ou alguns elementos, né? Quando a gente fala dessa prática do bullying. Então, esse menino que chora, esse menino é o que a gente chamaria de vítima, né? Porque ele é a vítima destes outros, né? Quem pratica agressão pode estar sozinho ou não, né? Muitas vezes não está sozinho, né? Aí o grupo às vezes tem uma força aí, né? Então, você tem às vezes um agressor que está unido a um outro ali, um menino mais agressivo, enfim, que é isso que você estava contando, unido a um outro. E além da vítima e além deste, né? Que é o que está agredindo, você tem ainda a plateia. Porque se tudo que vai sendo assistido também dá um reforço, né? E aí a plateia, ela tem também um papel bem importante, né? Nessa prática toda, né? Porque a plateia, ela pode assumir uma postura mais passiva, mas é um passivo mais ou menos, né? Porque é um passivo que às vezes está ali, mas está assistindo, está mostrando um certo interesse, mas às vezes também não vai denunciar, né? Uma plateia que vai ficar com medo, tem medo de que aquilo seja feito também com ele, então ela fica mais na dela. E você tem uma outra turma, né? Que também pode fazer parte dessa plateia, que aí é aquela plateia que é um pouco mais ativa, no sentido de ela torce, né? Ela também ri. Se o bullying tem uma fofoca envolvida, né? Ela também vai ser, ela vai propagar esta fofoca, né? Ela incentiva de alguma maneira. Isso, ela acaba incentivando e tendo até um papel reforçador, né? Para aquele que está agredindo, porque aí o reforço, o que está propagando, né? O bullying, ele acaba se tornando, é o que ele gosta, né? De ser visto como mais forte, então ele acaba ficando mais forte nessa situação. Então, esse que você contou, a gente vê claramente, né? Você estava ali vendo tudo isso acontecer, então é a plateia que está ali, está acompanhando tudo isso, a gente tem o menino que está fazendo o outro chorar e aquele que está chorando. É uma situação muito desgastante, né? Muito desgastante. E é engraçado, porque eu lembro, lembrando da história, eu lembro da angústia, assim, né? Que causava. E aí eu já vou atropelar a pauta aqui, já vou pular para o terceiro bloco aqui, a Ellen vai ficar desesperada, subvertendo completamente as regras do jornalismo, porque como eu não sou jornalista, eu posso. Porque tem um gancho muito bom aqui para a gente conversar, quando você fala sobre plateia, provavelmente a gente deixaria sobre o que fazer e como lidar para o terceiro bloco. Mas está evidente aqui que atuar com a plateia, ou seja, atuar na cultura da escola, na cultura em volta, deve ser muito importante, né? Porque se a plateia está em volta rindo e reforçando, balançando a cabeça, falando, é isso mesmo, isso reforça. Se a plateia está passiva, talvez a coisa fique neutra. Mas se a plateia está olhando e balançando a cabeça negativamente, falando, meu, que absurdo isso que está acontecendo, mesmo que não esteja ameaçando denunciar, até por medo, isso imagino que gere um ambiente cultural de menos tolerância ao bullying e seja um lugar de atuação para a prevenção do bullying. Ou só estou viajando demais aqui? Não. Nessa prática do bullying, esses três elementos precisam ser considerados quando você vai pensar em algum tipo de intervenção. Então, já que você entrou na intervenção, quem começou a falar sobre bullying foi um psicólogo, que se eu não me engano é norueguês, lá na década de 70, que ele foi percebendo práticas agressivas nas escolas. E aí tem um método que tem sido usado para combater, tentar combater. E nos estudos que a gente vai lendo sobre bullying, também as pessoas vão descrevendo como pode ser feito, como pode ser estruturado um trabalho interventivo para esse tipo de situação. Então, existem pelo menos, acho que três pilares do que a gente precisa pensar. O primeiro deles é um bem básico que ele coloca, que é como você precisa primeiro instrumentalizar as pessoas da escola. Como o bullying é uma prática que acontece muito na escola, então a escola se torna um lugar muito bom para você poder intervir e desenvolver ali habilidades sociais, habilidades socioemocionais nesses alunos, contribuir para esse desenvolvimento, porque esse desenvolvimento já começa muito anterior. Então, de contribuir com essa estimulação dessas habilidades sociais. Então, ele diz assim, mas primeiro, a gente precisa psicoeducar funcionários da escola. Então, todo mundo precisa entender o que é bullying, porque parece uma coisa muito simples, mas às vezes não é tão simples assim das pessoas identificarem. Porque fica nesse limiar, o que é bullying, o que é uma brincadeira, o que esse amiguinho está fazendo, que tudo bem, dá para a gente levar. Então, a gente precisa olhar para o outro, aquele que está sofrendo, para poder entender o que é que está acontecendo naquela situação. A Cristiana está falando sobre intervenção e a gente está olhando aqui para as escolas. Um ponto que a Cristiana traz aqui e que, inclusive, nós já tocamos no Humanamente, nos seus filhos, é a importância de quando uma escola vai falar sobre bullying, vai falar sobre questões emocionais, é começar falando com o seu staff, com professores, com funcionários. O que essa escola tem que preparar com esse seu staff, Cristiana? Então, é o psicoeducar, as pessoas precisam entender o que é o bullying e o que pode ser feito nessas situações de bullying. Para que, assim, você deixe esse staff mais fortalecido, porque ninguém consegue atuar em alguma situação se você está insegura, insegura com como a coordenação vai te ver, como superiores hierárquicos podem entender tudo isso. Então, seus professores precisam se sentir seguros de que eles podem fazer. Então, o primeiro ponto seria preparar a equipe da escola para que reconheça, né? E quais são as possibilidades de intervir naquele momento que ele percebe que alguma coisa está acontecendo, né? Em relação à prática com os alunos, a gente pode pensar, assim, rapidamente, né? Pelo menos em duas, que é, primeiro, que limites precisam estar muito claramente estabelecidos, né? Do que é aceitável e do que não é aceitável. Isso precisa ter como algo como uma regra ali da escola. Olha, até aqui isso pode, o que não pode, de quais são as consequências, né? Isso precisa permear qualquer ambiente. Mas, além disto, a escola é um ambiente propício, né? Para que a pessoa, os alunos, possam desenvolver, né? Essas habilidades socioemocionais. E aí, como que isso pode ser feito? Isso pode ser feito com espaços que a escola abra, né? Para falar deste assunto. Então, tem estudos que mostram nas escolas, né? acontecendo, por exemplo, oito sessões, sessões tematizadas, né? Tem um tema relacionado a essas habilidades socioemocionais. E aí, esse tema é discutido. E, por exemplo, em um dos estudos, a pergunta que sempre permeia, né? Esses encontros é, e se fosse com você? Então, eles colocam, lá são oito temas. E aí, eles vão falando sobre esse tema com as crianças, com os adolescentes. e a discussão é sempre mediada pelo professor ali, nesse sentido, né? De que ele se coloque naquele lugar e pense como ele agiria. E aí, com isso, o objetivo é que você fortaleça os alunos a se questionarem também sobre essas práticas, a se questionarem sobre como ele se sente e como o outro se sente. Então, você está aí contribuindo, né? Para o desenvolvimento dessas habilidades empáticas, né? Eu conseguir entender, compreender o que eu faço. Eu não estou naquele lugar, mas eu preciso entender o que o outro está sentindo. Pode ser que comigo, eu não acharia que aquilo que a outra pessoa está falando me baquiasse tanto. Mas eu preciso entender que o outro não sou eu. Então, o outro está se sentindo muito mal com isso e o que é possível fazer? Esse exercício de se colocar no lugar do outro, ele é... que é olhar o mundo, né? Pelo prisma do outro, que é a empatia ou dos aspectos da empatia. Ele é treinável também, né, Cristina? Não é uma coisa que é inata tudo ou nada, assim. Você pode ajudar as pessoas a desenvolver essa habilidade. É disso que você está falando, né? Aproveitar o gancho do bullying e desenvolver essas habilidades para essa situação e depois para outras também, né? Isso. Aí, dessa, né? Para entrar nessa parte da empatia, assim, então, é isso ter uma prática na escola que abre um espaço, né? E o outro, a outra possibilidade é que dentro das próprias atividades que a escola ofereça, né? Então, trabalhos em grupo, na educação física, se os professores estão ali preparados, né? Porque isso já foi feito anteriormente, eles vão conseguir atuar ali de uma forma propiciar para essas crianças, esses adolescentes, uma melhor resolução de problemas quando acontece no trabalho em grupo, né? O respeito à opinião diversificada do que o outro está tendo, daquele assunto que está sendo feito. Então, são manejos que o adulto vai podendo adotar que acabam ajudando, né? Essas crianças e esses adolescentes a se desenvolverem melhor, né? E repensando, aí se questionando. Mas o desenvolvimento da empatia, ele acontece muito cedo, né, Daniela? Assim, isso a gente já vê uma empatia, assim, mais primitiva logo no bebê, né? Quando você vê aquela criança, aquele bebê ainda, que ele olha lá para o outro, um chora, o outro chora, né? Que aí a gente poderia falar bastante disso, mas a partir de, por exemplo, um, dois anos, quando ele está com um, dois aninhos, é que dois anos já tem algumas crianças que já estão até com uma linguagem, né? Em melhor, assim, desenvolvimento, ele já começa a olhar uma criança triste e ele quer dar alguma coisa para aquela criança triste. Porque já vem aquele, ó, se eu estivesse triste, acho que eu gostaria também de ganhar. Então, tem criança que vai lá e está com a mamadeira, oferece a mamadeira para o outro, né? Se ela está com brinquedo, ela oferece o brinquedo para o outro. Com de dois a seis anos, isso já começa a ter um avanço maior. Então, ela já começa até a entender. Só um ponto. Nunca é cedo para você começar a trabalhar. E digo isso, porque algumas mães já me trouxeram relatos assim, nossa, o meu filho está na escolinha e ele está com dois, três anos e estão trabalhando habilidades emocionais com o meu filho. Dá para trabalhar isso com criança de dois, três anos? É ótimo, então. Sim, é muito bom que a gente comece logo cedo, porque a criança, ela já tem essa, ela já está nesse desenvolvimento. Então, isso é favorecido. Agora, isso que você falou das mães, Ellen, tem estudos, né, que vão falando sobre empatia. Eles colocam assim, né, que o desenvolvimento da empatia está muito relacionado aos estilos parentais, às habilidades, né, destes pais, de como os pais também agem com a criança. e por que isso, né? O primeiro ponto é que, assim, a gente se desenvolve a partir de modelos, né? Assim, o nosso comportamento social, principalmente, ele vai sendo desenvolvido a partir dos modelos que a gente tem. E aí, quem são esses modelos, os primeiros modelos, né? Os primeiros modelos a gente tem em casa. Então, são os pais ou algum cuidador que eu tenho, né? Se eu não tenho pais presentes, eu vou ter algum responsável ali, algum adulto que responda ali por mim, esse adulto que cuida de mim. Então, esse adulto é modelo. Então, se a gente tem ali pais que são muito punitivos, né? É isso que a criança vai aprender. Quando eu digo punitivo, não é não colocar o limite. Colocar limite é sempre algo que a gente coloca com respeito, a gente coloca com autoridade, mas não com autoritarismo, né? Então, às vezes, eu tenho pais que exercem nessa função materna e paterna, às vezes, com muita agressividade, possivelmente, essa criança vai também imitar esse comportamento em outros ambientes, né? Ou, a gente, às vezes, tem pais que são muito permissivos, né? Então, pais muito permissivos, eles vão passar a ideia para essa criança de que tudo pode ser do jeito como ela quer. Que os desejos dela precisam ser atendidos de imediato, né? Quando eles não conseguem, muitas vezes, lidar com aqueles comportamentos mais voluntariosos da criança. Então, a criança, ela vai aprendendo que, olha, se eu gritar, se eu fizer, se eu agir de tal maneira, eu consigo que os meus desejos sejam atendidos da minha forma. Então, esse desenvolvimento de empatia já começa, assim, em casa, da maneira, né? Baseado na maneira como os pais acabam tratando e acompanhando essa criança. Um outro ponto importante que é colocado é, assim, eu não posso exigir do outro aquilo que eu não faço. Isso é desesperador para um pai, né, Elin? Isso é assustador. E quem trabalha com criança, gente, vê isso, assim, claramente. Eu vejo isso muito. Então, assim, você está lá falando, né, às vezes, desenvolvendo ali temas, né, seja na escola, seja na terapia ou lá no hospital, desenvolvendo temas que tenham a ver com habilidades sociais. E aí, de repente, o pai ou a mãe não demonstram essas habilidades também, né? Então, você, ah, não vai xingar aqui o seu amigo, a gente vai conversar, vem cá, vamos sentar, vamos resolver problemas. E aí, a criança sempre fala, mas meu pai xingou, xingou lá no trânsito, a gente estava, e aí você tem que trabalhar essas, porque xinga mesmo, tudo bem, né? Mas, ó, quando você está no trânsito, não parou o outro, mas vamos ver como é que isso também poderia ser resolvido. Então, assim, quando os pais têm falas, vamos supor em casa, de desvalorização, né, de alguns, sei lá, ele vai desvalorizar algum profissional ou alguma pessoa, então, os pais, às vezes, falam perto das crianças, falas preconceituosas, piadas preconceituosas, né? Piadas que são de diminuir alguém, seja pela cultura que ela tem, seja pela religião que ela adota, seja pela sexualidade, né? Então, se começam a ter brincadeiras, nesse sentido, em casa, de desvalorização, de humilhação, né, de que aquilo é menos, de que aquilo não é o certo, né, e começa a entrar essa ideia de o que é certo e o que é errado, aquilo não é certo, a criança adota isso também. Então, aí fica muito difícil na escola, quando a professora vai dizer, então, mas você falou assim com o seu amigo, e tinha lá um teor, vamos supor, relacionado aí a preconceito, né? Você falou assim, o seu amigo se sente triste, e vai trabalhar também a valorização no sentido das pessoas, aí isso fica confuso para a criança, porque ela ouve em casa que não é daquela forma, né? Então, quando você diz que alguém, algum profissional, ah, tá vendo? Trabalha desse jeito, porque está nessa profissão, a criança ouve aquilo, para ela, pessoas que estão naquele lugar, são pessoas que não são tão importantes, ou que não têm que ser tão respeitadas, né? E são inferiores, né? É, e eles mostram isso em brincadeiras, eles mostram isso em desenhos, é muito interessante ver como a criança aprende tudo o que ela percebe do meio ambiente. É, dei aula em escola fundamental, escola pública fundamental, e houve um episódio com um aluno que estava contando piadas, era um aluno criança, assim, fundamental, né, gente? Piadas que eram inapropriadas para a idade daquele aluno, né? Muito de cunho sexual e tal, e a gente chamou os pais e tal, e conversamos com os pais, e imediatamente o pai teve uma reação, assim, muito, né, na frente do aluno, pô, mas como que você fala isso na escola e tal? Criança, é extremamente sincero, e a criança assustada, olhou assim, mas pai, eu só contei as piadas que o senhor conta para a gente. A situação ficou todo mundo se olhando ali, e é isso, né, quer dizer, a criança não via mal nenhum, inclusive ela não estava nem entendendo exatamente o que ela estava contando, né? Era o que ela não via. Eu acho que eu já contei essa história aqui no Humanamente, não sei se eu contei, mas eu lembro de uma festinha infantil, eu querendo que meu filho se integrasse ali com os amiguinhos, ele estava meio de lado ali, não queria muito brincar, e eu falando, vai filho, vai lá com os amigos, você está legal, e eu estava na mesa e tinha uma roda de pais na qual eu não estava, né? E eu querendo que meu filho fosse para a roda de menininhos e eu não estava na roda de pais, né? Então, como é que você... Pai, mas você está aqui, você também não está se integrando, né? Como é que você quer que eu me integre? É como diz o Janjao Re, só se ensina o que se é, né? É, uma vez teve uma situação também bem engraçada lá, que aconteceu no hospital, que lá a gente tem um grupo que trabalha com as crianças, né, que estão em semi-internação, que é de habilidades sociais. E a gente trabalha três aspectos, né, das habilidades sociais, e um deles é civilidade, que são as normas de educação. Então, quando alguém vem me dizer alguma coisa que eu não vou concordar como é que eu faço, cumprimentar o outro, e tinha mudado um sistema lá, e quando a criança chegou, o pessoal que atende, né, quem está na entrada da portaria, colocou isso para o pai, olha, vai ter que pôr ali uma etiqueta, e o pai achou ruim, porque ele estava atrasado e ele não queria esperar. E ele falou de um modo muito rude, assim, com a segurança. Aí a criança entrou, então quando ela entrou, isso foi apontar, ó, vocês estão atrasados, né, assim e tal. E aí ele é, a gente, tá, porque meu pai também, ó, o meu pai, ele fez assim, não tem civilidade, ele usou o termo. O termo. O meu pai não tem civilidade. O pai, assim, acho que ele queria que o chão abrisse, né, mas a gente acolhe, óbvio, né, o que que aconteceu? Ele contou tudo que o pai tinha falado ali para o segurança. Então, assim, e ele usou o termo que era atrapalhado no grupo. Então, assim, criança, ela é uma esponjinha. Tudo que você for trabalhar com ela, o que você falar, ela vai ali que ela vai aproveitando. Então, às vezes, eles deixam a gente e nós saem justos. E principalmente nessa área, quando a gente quer construir pessoas melhores, você fala, puxa, eu quero que meu filho, o que você quer para o seu filho, né? Que ele consiga lidar bem, né, com situações, que ele consiga ser uma pessoa que, se ele for trabalhar, ele se dê bem no trabalho dele, se dê bem com os amigos, que ele vive independente, né? Claro. Bons pais são aqueles que vão se tornando desnecessários, né? Cristiana, você trouxe aqui algumas possibilidades de intervenção dentro da escola, trouxe um alerta super importante para os pais de que não tem jeito, a gente só ensina pelo exemplo mesmo, mas tem uma questão que eu acho que todo pai, toda mãe que já tentou conversar com o filho sobre o ambiente escolar já encontrou essa dificuldade. O ambiente escolar é o espaço do filho, é a particularidade dele. Você chega e pergunta como foi o dia na escola? Foi bom. Ninguém quer entrar em muitos detalhes. E aí, entra aquela questão de que muitas vezes a gente não percebe que o nosso filho está sofrendo. Tem como a gente perceber para além da fala quando ele não quer nos contar muito o que está acontecendo? quando a gente vai falar da fala da criança poder ouvir, tem uma habilidade que a gente pode tentar trabalhar melhor nas relações que é a escuta. Então, às vezes, a gente não está muito disponível para ficar escutando. E no mundo de hoje, tudo está sendo muito rápido. Então, eu estou falando aqui, mas eu estou com o celular aqui, eu respondo ao celular. se eu não dou uma parada e uma atenção para a escuta, eu não desenvolvo no meu filho essa segurança dele querer chegar e contar as coisas. É uma paradinha. Às vezes, a gente fala desse jeito, parece que você está falando de uma condição ideal. Não, não é uma condição ideal. O que eu estou dizendo é assim, não é que a gente nunca vai falar uma bobagem em casa, que a gente nunca vai soltar um palavrão, que nem um pai nunca vai soltar um palavrão, não é isso. mas essas situações, se acontecem, se a criança aponta, a gente pode até ocupar, né? Que momentos que às vezes eu posso me soltar mais, né? Que momentos que o palavrão pode ser permitido. Se eu estou lá no jogo de futebol, tudo bem, mas se eu estou no almoço na casa da minha avó, enfim, talvez eu tenha que modular melhor o comportamento. Então, não é que a gente tem que falar de condições ideais, nossa, eu como pai e mãe não posso nunca ser espontâneo. Não, é o contrário, seja espontâneo, né? A questão só é que se na sua espontaneidade, você também traz muitas ideias, né? Relacionadas à desvalorização, aí isso vai ser passado e a gente tem que pensar no que a gente está querendo para aquela criança para o futuro. Agora, voltando, quando você está, como é que a gente pode perceber? Então, se a gente propicia a escuta, né? Isso pode facilitar, mas mudanças de comportamento, elas tendem a acontecer quando essa criança, ou mesmo o adolescente, está passando por alguma situação que é difícil, que ele está se sentindo sozinho e que ele está sem apoio. Então, a primeira delas é você começar a ver aquela criança ou aquele adolescente não querer ir para a escola. A escola começa a se tornar um lugar aversivo para ele. Então, pode ser que sempre todo mundo reclama, ah, eu tenho que ir para a escola hoje, estava cansado, queria ver televisão, né? Falta se maratonar a série que eu comecei a ver. Isso tudo bem, mas quando isso começa a ficar muito diferente, você vê que ele está numa resistência de pré-escola, isso já chama aí um pouquinho a atenção. Baixar o rendimento escolar, porque enquanto ele está na escola, ele não está conseguindo aproveitar a aula, né? Não tem, ele está com medo, ele está receoso, como é que aquele bullying pode acontecer? Às vezes é na hora da saída, às vezes é no recreio. Então, ele começa a mostrar um baixo rendimento escolar. Caminhando aí para uma coisa um pouco mais, né, séria, aí essa criança começa a mostrar mudança de padrões de sono ou até da alimentação. Então, não dorme mais direito, né, e os pais percebem, mas um sono agitado, ela pode não querer falar, mas o sono começa a ficar agitado, ela acorda mais cedo, ela demora, às vezes, para ir dormir, muda, né, quando ela se alimentava de uma determinada forma e agora ela não quer, mas como às vezes é não querer comer, mas você também tem aqueles que começam a exagerar um pouco em algo, ao chegar em casa, aquele filho que às vezes não mostrava comportamentos agressivos, lidava com o irmão do jeito que todo irmão lida, às vezes briga, às vezes não, enfim, ele começa a mudar esse comportamento, se ele, vamos por ter um irmão mais novo, ele começa a mudar o comportamento com esse irmão. Então, ele chega em casa, ele está hostil, ele tem, às vezes, crises, explosões de agressividade, ele começa a mostrar essa superioridade por alguém que é menor, ele começa a exercer aquilo que estão fazendo com ele, ele começa a exercer isso com o outro, com a outra pessoa, enfrenta, às vezes, os pais de uma forma estranha, então, e até você reparar se seu filho está chegando machucado, machucado é mais fácil, né? Se seu filho começa a chegar muito machucado em casa, porque aí está tendo alguns atritos que são físicos, isso você logo vai identificar. Agora, quando o bullying é por hostilizações, por fofocas de difamação, aí você não vai necessariamente ver um machucado externo, né? A dor, ela é uma dor interna, e aí a vivência com essa dor interna é você ter essas mudanças de comportamento e também você pode, inclusive, abrir aí quadros psiquiátricos que você pode até ter tendência a ter, como depressão, ansiedade, transtornos de ansiedade, depressão, então mudanças de comportamento na criança, elas precisam ser sempre vistas e ter uma certa atenção, proficiar um espaço e, desculpa, proficiar um espaço para conversa. Eu emendo aqui, né, Daniel? Não, mas é porque esse espaço da conversa que era o que eu queria justamente falar, porque tem uma coisa no comportamento humano geral, não só das crianças, em diversas e diversas situações, que é a vítima se sentir culpada, se sentir envergonhada. Isso a gente vê em assalto, isso a gente vê em estupro, isso a gente vê em violências de diversas formas. No bullying, imagino que isso também possa acontecer, a criança se sentir envergonhada por aquela situação, de alguma maneira culpada, a culpa é dela e ela não se sentir à vontade num primeiro momento para falar para os próprios pais, esconder, esconder dos professores, esconder dos pais, não querer falar sobre isso. Acontece, de fato, esse fenômeno e como que a gente pode contornar? Sim, a vergonha, a vergonha é um sentimento que é muito humano e é muito comum, mas nessas condições ela coloca, como ela coloca o outro numa situação de muita desvalia, isso gera um incômodo muito grande e às vezes o fato dela estar sendo considerada responsável por aquele bullying que está sendo feito é até reforçado muitas vezes pela plateia. Ah, está vendo? Você também nunca entrega a tarefa na hora que tem que entregar, você é devagar mesmo, sei lá, entre outros comentários aí baseados em características que às vezes são ressaltadas ou salientadas. Então, sim, a vergonha é um dos sentimentos que a vítima do bullying tem. Então, como é que a gente vai driblar a vergonha? Quando o bullying acontece, a gente já está na situação caótica, mas a gente começa a trabalhar essa expressão de sentimentos na criança também desde que ela é muito jovem. se a criança consegue ter segurança de dizer para o outro o que ela sente sem ela ter um julgamento de desvalorização por aquilo que ela está sentindo, isso vai facilitar. Agora, se a gente já está num momento mais caótico e você está percebendo que seu filho não tem algo para dizer, nesse espaço de conversa é você começar a traduzir para ele o que você está vendo. Então, olha, eu percebo que você está com a carinha mais cabisbaixa, me faz pensar que tem alguma coisa que está te incomodando, talvez você esteja com vergonha de me contar, mas eu queria muito poder, tudo o que acontece a gente pode ter como solucionar o problema. Quando um bullying, quando a gente sabe que está acontecendo o bullying, a postura dos pais precisa ser de reassegurar aquela criança de que alguma coisa será feita. Então, a escola será comunicada e aí o trabalho é um trabalho em conjunto, a gente sempre trabalha em conjunto, escola e família. A gente não pode polarizar as coisas, está certo aqui, está errado aqui. A gente tem que trabalhar sempre em conjunto, a gente está vendo que isso está acontecendo, o que vai poder ser feito. Então, para que a criança possa falar, ela precisa se sentir segura de que ela pode expressar os sentimentos dela e de que aquilo não é errado. Então, olha só, vamos ver uma coisa que já pode, às vezes, pegar aquelas crenças ou ideias que você tem de que menino não pode chorar, menina chora, menino não chora. Então, se você está triste e se vira de outro jeito, chorar não pode, né? Ah, e olha, quando você faz desse jeito, está mostrando a raiva, né? Então, quando você faz desse jeito, você é tão feio. Eu não gosto de você quando você age assim, né? Então, a gente precisa tentar sempre apontar o comportamento, né? E não ter um valor sobre aquilo. Então, olha, quando você está assim com raiva, eu não consigo falar com você. É preciso que você se acalme, eu vou me acalmar para a gente poder conversar, né? Então, aí você começa a mostrar que eu posso expressar a raiva, mas eu vou saber de que jeito eu vou mostrar essa raiva. Quebrando, derrubando coisas, não vai ser algo muito aceitável, mas não é porque eu sou feio ou porque eu estou errado, é porque desse jeito não dá, esse jeito causa mais problemas. A gente até usa uma frase com as crianças lá que é assim, você acha que esse comportamento aumenta ou diminui problemas. Fazer desse jeito, aumentou ou diminuiu. Sensacional, hein? Isso, aumenta ou diminui os seus problemas, né? Nossa, se a gente é uma crise, isso é transformador. Momento ouvinte para o que você está fazendo e presta atenção nisso. Em casa, no trabalho. Porque a gente faz as coisas no automático e muitas vezes o problema, pera, tá bom, eu estou gritando aqui ou eu estou tirando a cinta ou eu estou, sei lá o que, jogando. Então, isso aumenta ou diminui os problemas, né? Como é que fica a contabilidade do mundo e sua, né? Do seu ambiente. Sensacional essa conta. Porque a gente se desregula também, né? O adulto se desregula. A criança, às vezes, ela é muito forte naquilo que ela faz e a gente fica ali perdido. E essa frase, acho que é tanto para a criança como para a gente. Se eu fizer isso, vai aumentar. Agora eu estou preocupado com o adulto. Isso. E tem momentos que a gente também precisa parar um pouco e tem que pedir para essa, né? Tem que afastar um pouco do problema para a gente conseguir voltar e conversar. Senão a gente não consegue, se desregula todo mundo. Então, aumenta ou diminui os seus problemas, né? Então, enfim, como é que também a gente pode trabalhar? Como é que os pais, né? Podem ajudar o seu filho? Já que o objetivo nosso é que eles cresçam, né? Da melhor forma. E não é crescer sem problemas. Problemas vai ter. Mas é que eles possam lidar com tudo isso de uma melhor forma. Como é que eles também podem ajudar? É aproveitando coisas que acontecem no dia a dia. Então, filminhos, né? Nos filminhos, nas séries que eles gostam de ver, a gente vai pensar no personagem. Não é assim? Então, o que aconteceu com o personagem? Como é que o personagem se sentiu? Aquele outro fez desse jeito. Será por quê? Então, a criança adora conversar sobre filminhos. Tanto que eles assistem, dependendo até da idade, filminhos repetidos às vezes, né? Porque cada hora que ele está assistindo aquilo, ele está elaborando algum ponto. Então, aproveitar os filmes, livrinhos, né? Acho que estimular a leitura. Hoje a gente tem esse mundo de tela, né? Tela, 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 que as crianças adoram. Mas a gente tem livrinhos coloridos de ilustrações maravilhosas, assim, escritores muito habilidosos, com historinhas lindas, metafóricas, assim, que vai lidando com essas questões dos sentimentos, que você também aproveita. Então, às vezes, você vai por lá seu filho para dormir, tem famílias que fazem oração, faz a oração da noite, tem mãe que fala, ah, eu vou contar uma história porque eu quero que todo mundo acalme, eu uso esse tempo para contar uma história. Tem quem já coloca para dormir porque está todo mundo muito cansado e tudo bem. mas se você tiver alguma parte do dia, né, que dê para conversar sobre aquele livrinho, aquela historinha, você, o que é legal disso? É que você não está falando de nada que acontece necessariamente, o problema não ocorreu. Mas você está trabalhando com o seu filho o que está acontecendo com o personagem. Então, é o que ele sente, o que o outro sente, como é que resolve. E se fosse a gente, o que a gente poderia fazer? Teria um jeito melhor? Aumentou, diminuiu problemas, esse jeito que o personagem fez. Quando é que os problemas dele diminuíram? Ah, quando ele foi lá, enfim, fez de outra forma. Então, trabalhar com o que a gente tem no dia a dia, isso já ajuda. Não é nada que a gente precisa construir tão diferente, né? É aproveitar experiências que a gente vai tendo para que a gente vá conversando. E isso abre um espaço também de diálogo, né, com as crianças e com esses adolescentes e de aproximação dos pais. Porque a vida é tão corrida, né, a gente trabalha, não é? É muito tempo trabalhando, chega em casa, está cansado, já passou por dificuldades às vezes no trabalho. E aí, quando você chega em casa, tem ali um serzinho que quer, né, falar alguma coisa. Então, se eu não dou aquele espaço para ele falar, ele vai diminuir esse comportamento. Todo comportamento que não é reforçado, ele acaba sendo diminuído, né? Então, se eu não deixo, ele vai, bom, papai sempre, a mamãe sempre chega cansada, eu não vou falar nada, né? Não vou dizer. Então, abrir um pouquinho desse espaço, mesmo com tantas tarefas que a gente tem, vai ser recompensador depois, né? E aí, ajuda nessa nossa tarefa, né, de ter que cuidar do outro. É isso. Bom, para você, ouvinte da Band News FM, diminuir os seus problemas, faz assim, acompanha a gente por aqui, porque aqui a gente fala de tudo, a gente traz suas dúvidas, suas angústias, sempre contando com boas análises, com uma ótima ajuda. Hoje, eu e o Daniel Barros contamos aqui com a ajuda da psicóloga, neuropsicóloga, com doutorado pela Faculdade de Medicina da USP, Cristiana Castanho de Almeida Roca. Cristiana, superobrigada aqui pelas suas gentis, seus gentis esclarecimentos que você trouxe aqui para a gente. Eu que agradeço. E eu espero aí que a gente vá conseguindo, né, ao longo aí dos nossos anos e vidas, que a gente vá conseguindo desenvolver melhor as nossas habilidades sociais e socioemocionais, para que a gente possa ter relações melhores, né, relações mais construtivas, né. Enfim, e é um trabalho árduo, viu, Helen? Pô, não é fácil. Não sabemos todos os três aqui. Daniel, mais uma vez, superobrigada pela nossa companhia aqui, por mais uma oportunidade de aprendizado essa semana. Nossa, eu que agradeço. Aprendi demais. Aprendi demais hoje, Cris. Muito obrigado. Vou trabalhar aqui nessa contabilidade mental para que a gente possa diminuir os nossos problemas. Não só nossos, pessoais, né, mas fazer do mundo um lugar melhor. Afinal de contas, estamos aqui para isso. Pensar sobre isso ajuda, assim, você imaginar consequências. Isso é uma função executiva que é muito importante para a gente. Se eu fizer isso, então, quando eu antecipo consequências, isso me ajuda a regular melhor comportamento. Onde vai dar? Ó, para você, ouvinte da Band News FM, compartilhar esse programa com seus colegas aí da escola, do trabalho, é muito importante também. com seus familiares, com, enfim, os pais dos coleguinhas aí da turma dos seus filhos. É super importante. Você pode ouvir nos tocadores de podcast, pode ouvir no canal do YouTube da Band News FM, estaremos por lá também. E na semana que vem, mais um assunto aqui para a gente discutir humanamente. Até lá. E aí, E aí, Obrigado.